Olha aí, Vini. Valeu, Túlio. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. É nóis, Guilherme. Valeu, Túlio. Tamo junto, garoto. Viu, meu chefe. Viatura de zero a cem já é normal, o deslocamento é a prioridade. Na capital, na comunidade, passando pelas vielas, a ordem é clara. Se topar de frente, vai de vala, lá, lá. Aí, lá, joga na boca e entra na viatura, a casa caiu pra você. Excelente ocorrência, viu? Com a comunidade, deitou segurança na boca e voltou. Acabou. Aí, Brinco. T-Cross, possível apoio aqui, enfrenta a loja da Elie Celular. Pio da puta, velho. Tem kit aí? Tem, mano. Você conseguiu pegar o placamento? Cara, acho que peguei, viu? Era uma peça, um T-Cross. É um híbrido, é um... A branca, né? É um CR-V híbrido. Branco, né? Tem a placa dele, deixa eu só notar. Tem dois pneus aqui, se precisar. Deixa eu ver quantos foram. Vamos ligar esse Light aqui, senão alguém vai... ...pô, tá aqui. João Duranes. Já vou ligar aqui, meia, meia, zero, oito, cinco, dois. Deixa eu desligar isso aqui, eu ia dar viatura pra cá, eu não tá cego aqui. Oi, alô? Ô, bacana. Precisa você bater na viatura desse jeito aí? Eu não bati viatura nenhuma só, não. Bateu não. Que carro que é? É, na rodovia você bateu aqui na gente, pô. Não, foi eu não, pô. O cara tá com o meu carro roubado aí, ó. Ele roubou. Eu tô abandonado aqui no meio da estrada aqui. Ele desembarcou do carro dele e... ...pulou no meu. Tô aqui na rodovia aqui até agora aqui. Esse cara tá fazendo feio, ele passou na praça lá, atropelou dois caras. E você tá onde? Eu tô aqui no meio da rodovia aqui, na rodovia Ayrton Senna. Esperando táxi. Me manda a localização aí. Viu? Segundo o cara aqui, o carro tá roubado. Hum. Tem chave aí? Tem dois pneus aqui. Cara, não tem. Ô, viatura, se possível, eu dou um QCM aí na QCM. Não, só tem pneu, chave, não tem não. Uxi, vamos ter QCM, bíblico. O impacto foi tão forte que não deu nem tempo de frear, velho. É, não era ele não. Ele mandou ele clicar a 7. Apoio, Avenida Atlântica. Apoio, indivíduos armados. Ixi. Beleza, amigo. Tá anotado aqui. É porque se fosse... Eu pedi a localização só pra confirmar que senão... Beleza, amigo. Tá anotado aqui. Eu pedi a localização aí, porque senão eu ia autuar aí. Mas eu vou autuar não. Eu vou deixar aí que o talão ia aberto. Indivíduos armados agora. Vamos chegar lá. Onde é que tá essa porra? Não precisa chegar no GPS não. Não sei, tá. Não, beleza. Vai formando a equipe. Não controlada, G-Coy. Dois indivíduos armados. Veio ao solo. Acho que vai ser lá no Santos C. Não pode... O calcão pra lá. QSL, reforça... VTH pra equipe. Onda CR-V branco. Olha lá. O quê? Eles mandam no grupo, pô. O quê? Confirma a característica do veículo, equipe. Situado na ocorrência do disparos aí. Uma SW-4, coloração preta. Não. Quem falou que HRV no grupo ali? Nem entendi, não. QSL, reforça o QTH aí que o comando vai encostar. Muito agiatura aí no pinote. Olha aí. É esse cara aí, né? Agora... Parece que... Acabaram de roubar os meninos e a gente tá com a condução de um preso ali. Quer dois pneus? Eu tenho aqui. Ô, Billy, nós temos a chave. Nós temos a chave. Aquele carro branco ali. É o Tully aí? Eu tenho a chave aqui, Tully. E aquele carro branco ali, ô Billy? Assaltaram eles agora. Acabaram de assaltar. Então, mas o... Ô, bacana. Oi. Foi pra você que eu liguei? Não. Acabaram de roubar nós ali, uns manos de moto ali. Mas esse cara é teu? É do mano que tá aqui do lado aqui comigo, aqui, ó. Eu vou abastecer pra ele que ele tá com a mão machucada. Quem que é ele aí? Fala o nome dele aí. Não sei, mano. Ele acabou de me dar carona lá. Ele não consegue falar. Só eu, só digitando. Qual que é o teu nome, ô, que tá do lado ali? Jomar Ventrive. Ô, você que tá no piloto aí também, desce aí também. Você de preto, levanta a mão pra nós aí. O carro não é teu não, viu? Bacana. Você tá ligado. Não é dele não? Você tá ligado, né? Vixi, aí é foda, hein. Cara, me dá uma carona com o carro roubado. Aí é foda. Ô, polícia. Não consegue me dar uma carona não, cara. Meu carro caiu ali na água ali. Aproveita que vai levar ele pra DP. Leveu lá também. Calma aí. Só um minuto. Vou confirmar aqui, mas tenho quase certeza que é aquele carro lá, Billy. É. Igualzinho, mesma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. O carro não é dele, não. É. Caralho, é foda. É, bacana. Você lá ia entrar numa, hein. Nossa, senhoras. Meu carro caiu ali. Meu carro caiu ali, meu carro caiu ali. Ô, Billy, TKS imenso, viu? QRV, QRV. Ô, TKS, viu, William. RPC, só que coisa bate uma vez, né? Pra vocês levar esse carro, vai ter que abastecer ele, porque ele tá zerado. Beleza, beleza. Ô, Billy, pode colocar nele aqui na... Na viatural. Vocês vão lá pra DP lá? Vai ter que ir lá. Eu vou abastecer esse carro aqui. Não, não, não. Ainda não. Segura aí. Nossa, eu preciso ir lá urgente, cara. Você tem que ir na delegacia? É, meu carro caiu na água lá, esse caralho. Passar corda e não sei o que. Alô, amigo. Você tá por onde? Vou passar o carro aqui. Tô procurando ele no GPS. Ele tá lá perto do IB, lá. Pois é, tá na mão aqui da equipe, viu? O teu carro e o indivíduo aí. Você lembra a característica do indivíduo? Ele tava sem calça. Eu sei que ele tá sem calça. Só isso que você lembra? Ele lembra que ele tá sem calça e tá com a blusa preta. Certo. Você tem algum outro veículo aí? Tem, tô chegando, hein? Você tá vendo nenhum veículo? Tô, tô, tô. Tô vendo o meu aí. Tá, vamos te aguardar aqui no local, então. A gente vai ter que prosseguir pra delegacia. Fechou. A vítima já tá vindo, já. Ô, amigo, aproveita. Nós vamos te dar carona, mas você aguarda aqui. Opa, beleza. Ô, filho, qual que é o seu carro aí? Não é meu, não. Nenhum é meu. Esse carro aqui é bode. É o puro do sangue, puro do sangue. Qual que foi os caras que te roubou? Foi dois caras numa moto. Ele roubou o cara que roubou esse carro aqui. Hã? Não é esse mil? Os caras que me roubou? É. Não. Não foi o mais simil, não, né? Brincadeira, velho. Ô, Jecoi, pra informe de rede, a equipe de comando, enquanto tava no deslocamento aí pro apoio, topou com um veículo pro caráter geral, que é Selling. A equipe vai ter que prosseguir pro DP. Opa, bacana. Opa, boa noite aí, policial. Boa noite, beleza? Boa noite. Tô bem, vocês? Tranquilo. O senhor que é o... O nome do senhor? O seu proprietário do veículo aí. O nome do senhor? É João. João Durantes. Beleza. Ó, o veículo tá na mão, o indivíduo tá lá na aviatora. A gente vai prosseguir agora pra delegacia, beleza? Porque lá você vai ter que reconhecer lá, porque se você não reconhece, já viu, não fica preso, beleza? Vou pedir pra você ir no seu carro ali, que você vê agora, aproveita e dá carona pra esse camarada também que tem um veículo furtado agora, que ele vai precisar ir pra lá pra delegacia e a gente vai pra lá também. Fechou. Fechou? E o carro dele lá, que ficou na rodovia lá? O do de preto lá? É, o cara que roubou o meu carro, ele abandonou o carro dele e pegou o meu. Possivelmente nem dele era também, entendeu? Mas eu acho que era, porque ele colocou um som lá, tudo. Era naquela localização que você me mandou? É, aquela lá, o carro tava ainda abandonado, o carro acabou a gasolina. Na Ayrton Senna lá, né? É. Vou pedir uma viatura pra ir pro local lá. É uma G-63 lá. Tá. Sem gasolina ela lá. G-Col, alguma equipe tá no QP do comando? Positivo, comando. Excel, uma equipe disponível pra um deslocamento para averiguação aí de um veículo possivelmente abandonado pela Ayrton Senna? Positivo, me informa o QTH, por favor. Pela Ayrton Senna, na altura da comunidade Vila Ed, positivo. Tá próximo lá. O veículo tá abandonado pela via. Qual carro que é? É uma G-63 preta. Tá do lado de cima da Vila Ed. Uma G-63 preta. Terceiro G-63. Ela tá em cima da Vila Ed lá, na Rodolfo. Pois é, o pessoal tá indo pra lá. E vamos pra delegacia. Fechou, fechou. Pra ciência das unidades aí, se atentar... Vai, pode ir no cuelho lá, amigo. Dei vai te dar carona. Cheguei, 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 cheguei. Uma Astra, coração vermelha, acabou de furtar um armamento aqui de uma SW4 preta. Foi explodida, que é sério? Que é sério, equipe? V4-35, tá com a Mercedes na mão. Que é sério, equipe? Se possível, em breve eu vou solicitar o emplacamento dela. Que é sério? Pode entrar de ré ali do lado da viatura da Blaze lá. Positivo. Oi. Tranca seu carro aqui. Pra você me acompanhar ali. Aí, quando eu disse o senhor, vem cá, ele que correu pra dentro. Ô, comando, me põe na viatura aqui que eu tô fazendo o clipe lá da moça, né? Calma aí, filhão. O senhor, esse é o emplacamento do veículo. Ele tá pra onde? Tem como se abrir de mim? Tem como se abrir de mim? Tem, tá com a chave da Cusco of Field. Ô, guerreiro, boa noite. E aí, major? Quarto, sexto, quarto e quarto. Estação é a seguinte, ô Charlie. A equipe aí foi primeiro um veículo colidivo com a viatura. Chegou a capotar aí a viatura. A gente ligou pro emplacamento, né? Que encostou lá. Então, a gente verificou com o dono. O dono ali, que é aquele cidadão ali, informou que tinha sido acabado de ser furtado aí. Roubado, né? Na verdade. E que o veículo tava em posse do indivíduo ainda. Quando a gente tava retornando dessa localidade, a gente viu o veículo com esse indivíduo embarcado. A equipe abordou aí. Pegamos e ligamos novamente pra vítima. A vítima encostou no local lá. O veículo tava em posse do indivíduo ainda. Não, não foi eu, não. Não foi aquele ali, ó. Ele tentou da pula? Não, não. Que a gente pegou ele parado. Ele tentou enganar a equipe aí, que o carro era dele. Mas a gente já tava ciente já do talão, hein? Ô, doutor. Só... Estrago o APM aí que a gente já... Vai levantar ele aqui. Satisfação aí, trilhão. Ô, tamo junto. Ô, doutor. Ô, Charlie, sem novidade? Novidade. Se vocês quiserem lá, pode ir lá. Ô, excelente. Vou lhe apoiar as equipes ali. Até caia esse aí pro senhores, hein? Eu também posso ir embora já ou não? Valeu. Aí, é com eles lá que o seu veículo tá aí? Vê se eles liberam lá o teu carro. Ô, Charlie, pode ir embora também? Eu sou a vítima. Valeu aí, Billy. Valeu, Túlio. Tamo junto. Tamo junto. É nóis, Guilherme. Valeu, Túlio. Tamo junto, garoto. Valeu, meu chefe. Porta trancada. Tem que esperar eles trancarem. Boa. Valeu, hein? Valeu, senhores. Valeu, senhores. Bom trabalho. Valeu, gente. Boa tarde. Bora lá, Billy. Dá uma buzinadinha com a sirene, hein? Dá uma buzinada, hein? Valeu. Valeu, valeu. É isso aí, mais uma vez. Tamo de volta. Representando puro amor e fé. A voz da tropa. Sim, tem amor também, sim. Mas tem revolta. Tchau, tchau, tchau.